É pela fé que nós encontramos a vida, é pela fé que a graça do Pai se move em nós. Então liga teu pensamento em Deus, levanta tua fé no lugar mais alto que você puder. Olhe para Ele, tira os olhos de você, tira os olhos dos seus problemas, tira os olhos do amanhã, tira os olhos da voz das pessoas, do que falaram agora, eu e Deus, Deus e eu, você e Deus, Deus e você. Pai, em teu nome, nós iniciamos mais um clamor aqui na madrugada. Ó Deus, clamando o teu nome, clamando o teu nome, nome que é sobre todo nome, nome a quem devotamos a nossa alma, a nossa vida, nome que nós declaramos que está estabelecido neste nome, todo o poder, toda a autoridade e não há ninguém, absolutamente ninguém que possa impedir o que o Senhor delega, o que o Senhor diz, ah, como é bom descansar no teu altar, ah, como é bom descansar no teu nome, ah, como é bom confiar num Deus que é o Deus do amor, o Deus da paz, o Deus da vida, tu és maravilhoso Senhor, tu és aquele em quem nós declaramos, em ti está estabelecida a nossa esperança, em ti está estabelecida a nossa convicção, homens vão e vêm e o Senhor está lá, recursos vão e vêm e o Senhor está lá, patrimônio vai e vem e o Senhor está lá, promessas humanas são cumpridas, outras são frustradas, mas o Senhor não mente, o Senhor não volta atrás da sua palavra, tu és eterno, rei dos reis, eu te amo Jesus, e não há outro como tu, não há ninguém como o Senhor, só a tua presença nos põe em pé, só a tua presença cura as nossas feridas, só a tua presença nos dá destino, futuro, provisão, e na tua presença eu encontro paz, refrigério, oh, como é bom descansar num Deus de amor, oh, como é bom confiar em sua bondade, como é bom confiar em sua benignidade, como é bom descansar e saber que não há nada em ninguém que impeça aquilo que tu podes fazer, tu és o alfa, o ômega, o princípio e o fim, o nosso salvador, o nosso redentor, o nosso Deus, aquele em que nós declaramos dependemos de ti Senhor, venha com o teu poder, toca o nosso corpo agora, toca Senhor, arranca toda enfermidade, arranca todo mal, arranca Senhor, tudo aquilo que está desajustado, nós queremos ter um corpo para te adorar, arranca Senhor do nosso corpo toda inclinação pecaminosa da nossa carne, e já apresenta o nosso espírito também, a viva, tira Senhor esse sentimento de geladeira, de não render glórias ao teu nome, de não te adorar, não, nós queremos ferver na tua presença, queremos dar a ti o melhor louvor, a melhor adoração, queremos declarar em alto e bom som, que estávamos perdidos, estávamos quebrados, mas o Senhor nos alcançou, a tua graça nos alcançou, a tua fidelidade nos alcançou, e nunca mais fomos os mesmos, nunca mais, é o Senhor, é o Senhor, Deus toca na nossa alma, as emoções que estão desequilibradas, os sentimentos que estão nos empurrando, para viver um tempo de vergonha, vexame, nós agora declaramos que o Senhor é a nossa força, e a tua palavra, a tua palavra é o nosso critério de salvação, é em ti que encontramos tudo o que precisamos, seja bem-vindo Espírito Santo, que cada lar agora seja tocado pela tua presença, vai entrando nessa casa, vai quebrando todo o embaraço, todo o engodo das trevas, vai dilacerando Pai o espírito da morte, e eu declaro agora Senhor Jesus, vida na vida dos teus filhos, vai ouvindo a voz de Deus no seu coração, e vai adorando Ele com a tua boca, vai ouvindo tuas próprias palavras, dizendo maravilhoso, conselheiro, Deus forte, vai elogiando Ele, vai elogiando, a adoração é abrir buraco no deserto, para que a água brote, a adoração é abrir buraco no vale, para que a água venha, é adorando que o terremoto vem, é adorando que o poder desce, é adorando que eu me reconheço como filho de Deus, glória, 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 Deus, aleluia, mais um clamor, estamos juntos aqui, não falha, o clamor não falha, todo dia, de segunda a segunda, clamando aqui, lembrando que a gente está se aproximando do jejum de Daniel, acompanha lá no Instagram da Lírio, o cardápio do jejum, o menu do jejum, nós começamos o jejum de Daniel, já agora no próximo sábado, e vai ser incrível, poderoso, Deus tem algo a fazer em nossas vidas, nesse jejum, tá bom? Não perca a oportunidade de participar, deixe seu pedido de oração aqui no chat, pegue o link, manda para o máximo de pessoas que você puder, como eu sempre peço para você, deixe uma dedicatória, para a pessoa não entender que é um compartilhamento automático, escreva alguma coisa, Deus te abençoe, ora comigo, enfim, beijo para as crianças, e deixe o like, se inscreva no canal, são movimentos muito fáceis de fazer, preciosos, e você nos ajuda muito a alcançar mais e mais pessoas, tá bom? Enquanto você faz sua lição de casa, eu quero ler aqui um texto, um texto muito conhecido, que eu amo, amo esse texto, esse texto me encoraja, me inspira, me faz olhar além das dificuldades, Salmo número 30, verso 5, fala assim, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, a primeira coisa que a gente entende é que eu preciso perseverar durante os momentos difíceis com a minha fé, e como é que eu persevero? De onde eu tiro força para perseverar no hospital, para perseverar no desemprego, em uma situação maior do que eu, o próprio texto diz, o choro dura uma noite, mas a alegria vai vir, então eu não persevero pela dureza da dificuldade, eu persevero dizendo, ela vai acabar, eu não sei como, eu não sei quando, eu não sei de que maneira, mas vai acabar, e entendendo que há um tempo em Deus, determinado para isso acabar, eu vou perseverar, eu vou me manter firme, eu vou me manter extremamente fiel àquilo que Deus estabeleceu, a segunda lição que eu tiro é que existe na perseverança uma esperança, a esperança de um futuro melhor, a nossa vida não é de pior em pior, é de glória em glória, é de vitória em vitória, o sol vai brilhar, e quando o sol brilhar, vai valer a pena, vai valer a pena, cada oração, cada fidelidade a Deus, cada propósito, vai valer a pena, o que eu preciso fazer é, permanecer ligado em Cristo, há uma esperança, de um consolo, porque ninguém pode impedir o nascimento do sol, ninguém pode, por mais densa que seja a noite, por mais trevas que haja, na hora do sol nascer, ninguém pode segurar, e aí a Bíblia nos ensina, que essa tristeza vai passar, escreva no chat aqui, vai passar, vai passar meu irmão, vai, Deus fez o dia bom e Deus fez o dia ruim, Deus fez todas as coisas, e esse Deus poderoso, fiel e verdadeiro, esse Deus que está ao nosso lado, nos garante, o choro dura uma noite, a lágrima não será eterna, eu quero profetizar isso na sua vida, você que está aí embriagado nas suas emoções, e elas têm dito tanta bobagem na tua cabeça, nenhum choro é eterno, nenhuma lágrima é eterna, Deus vai agir poderosamente, receba isso dentro da tua alma, eu estou como profeta de Deus aqui, Deus vai agir, e você vai ver, milagres acontecendo, provisões acontecendo, avivamento acontecendo, eu creio nisso, eu creio e confio, ok, quero ler aqui, alguns pedidos de oração, Matilda Gomes, pede oração pela Benedita, que está com problema de saúde, Rosângela Lima, pede oração pela vida sentimental, do filho, Patrícia Brito, pede oração pela minha saúde, pois estou com pneumonia, Adna Soledade, pede oração pelos filhos, e pelo genro, e Amara Oliveira, pede oração pela saúde da mãe, nós vamos orar agora, clamando a Deus, para que haja avivamento, poder e unção, liga teu pensamento no trono da graça, Senhor, nós sabemos que o diabo mente, mente descaradamente, mente para a gente ficar confuso, mente para a gente trocar os pés pelas mãos, mente para que a desesperança tome conta do nosso ser, mas eu não vou cair mais nesta mentira, eu sei pelo poder da palavra, eu sei pelo poder da Bíblia, Salmo 30 verso 5, que por mais que esteja desgastando, por mais que esteja judiando, por mais que esteja me atrapalhando, Deus não se esqueceu de mim, Deus não se esqueceu da minha alma, Deus não se esqueceu do meu espírito, Deus não se esqueceu da minha vida, e eu sei que eu posso todas as coisas, palavras naquele que me fortalece, é o Senhor o meu sustento, é o Senhor o meu guerreiro, é o Senhor o meu libertador, e Ele está comigo, e há um prazo, oh glória, há um tempo determinado para isso acabar, e é por isso que eu me levanto para orar agora, é por isso que eu não vou me abater, é por isso que eu não vou me prostrar, não vou me entregar, não vou cair numa cama, porque eu seria um tolo se eu acreditasse no diabo, e não acreditasse na voz de Deus, eu seria um tolo se eu acreditasse no homem, e não acreditasse na Sagrada Escritura, e a Bíblia diz que o sol vai nascer, há um futuro glorioso preparado, há um futuro glorioso preparado, e é por isso que eu me aguerreio mesmo, é por isso que eu me levanto, é por isso que eu profetizo, é por isso que eu piso na cabeça do diabo, e digo eu não vou parar, eu não vou parar, porque quem vai cansar é Satanás, quem vai cansar são os meus adversários, quem vai cansar são os demônios, nós somos lavados e remidos do sangue do Cordeiro, lavados e remidos na autoridade do nome de Jesus, lavados e remidos pelo poder da fé, oh eu creio em Jesus, eu creio no Deus poderoso, eu creio num Deus fiel, eu creio num Deus único, eu creio num Deus que não mente, não volta atrás da sua palavra, santo é o Senhor Jesus, santo é o Senhor Jesus, santo é o Senhor Jesus, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, receba Senhor agora, o nosso clamor, Pai eu quero interceder, por todos os pedidos de oração, feitos aqui no chat, todas as batalhas, todos os grilhões, as amarras, tudo aquilo que tem sido empregado, na vida dos teus filhos, eu oro agora, eu oro por uma libertação, eu oro agora por um quebrantamento, eu oro agora, para que haja uma manifestação da tua presença, não há ninguém melhor do que o Senhor, não há ninguém maior do que o Senhor, e na força do teu poder, e no teu infinito amor, eu travo batalhas, tua palavra diz que o teu reino é tomado a força, Pai, então agora nós estamos tomando a força, pela força do nome de Jesus, pelo poder do nome de Jesus, ambientes outrora dominados por forças malignas, ambientes dominados por inveja, dominados por sentenças de macumba, Oh meu Deus, ruindade, maldade agora, que sejam agora desbaratados, que saiam pelo poder da fé, que saiam pelo poder do nome de Jesus, eu creio, eu confio, eu deleito a minha alma no Senhor, eu deleito a minha alma no Salvador, eu sei que eu posso, eu sei que eu posso, eu sei que eu consigo, eu sei que no Senhor, a minha alma encontra abrigo, a minha alma encontra sustento, a minha alma encontra provisão, e eu declaro agora, que a tua luta não é mais tua, eu declaro agora, que essa guerra não é mais tua, vai entregando na mão de Deus, vai ouvindo tua própria voz, entregar na mão de Deus, está na mão de Deus meus filhos, está na mão de Deus meu casamento, está na mão de Deus meu trabalho, está na mão de Deus meu ministério, está na mão de Deus minha saúde, está na mão de papai, Oh glória, Oh glória, 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 Santo, Santo, Santo é o Senhor Jesus Maravilhoso Conselheiro, Deus forte Pai da eternidade Ô eterno, ô eterno Deus Pai, eu intercedo pelo Rio Grande do Sul Intercedo Pai, para que o teu nome Seja exaltado, intercedo Para que o Senhor entre nessa situação Nós oramos e pedimos misericórdia Misericórdia Senhor, é uma tragédia Sem precedentes, e eu oro agora Pelas autoridades, eu oro agora Por aqueles que tem a caneta nas mãos Eu oro para que o Senhor envia, ó Deus, sabedoria E temor a esses homens Eu oro para que os recursos públicos sejam aplicados De forma justa, ô meu Deus Eu oro agora, para que todo devorador Caia por terra, proteja as crianças Meu Pai, que ficaram órfãs Protege, Senhor, as mulheres que ficaram viúvas Protege, Senhor, os homens que estão Na luta, para sustentar a sua Casa, ó Deus, cuida das Famílias inlutadas, que muito mais Do que seus patrimônios financeiros Perderam entes queridos Deus, nós oramos por um tempo de Avivamento no Rio Grande do Sul Um tempo de cura Em nome do Pai Do Filho e do Espírito Santo Senhor, eu já quero começar a consagrar O jejum que vamos começar no próximo sábado 21 dias de jejum Onde aqui no clamor da madrugada Nós vamos orar Nós vamos pedir a Tua direção Nós vamos ter dias de guerras Mas eu sei que nesse jejum Nesse sacrifício O Senhor nos ouvirá A Tua glória virá O Teu poder virá A Tua unção virá Deus, eu creio Que o Senhor pode mover Céus e terra Ao nosso favor Muda a história Muda cenários Quebra maldições Em nome de Jesus Amém Glória a Deus Pai nosso que estás nos céus Santificado Seja o Teu nome Venha a nós o Teu reino E seja feita a Tua vontade Assim na terra Como nos céus O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoe nossas dívidas Assim como nós Perdoamos os nossos devedores Não nos deixeis cair em tentação Livra-nos do mal Porque Teu é o reino O poder e a glória Para sempre Amém Amém Graças a Deus Deus te abençoe E até o próximo Clamor da Madrugada Beijo Tchau 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 Tchau